É divertido fazer o impossível de Walt Disney. Vocês querem saber mais sobre as lições de vida de Walt Disney? Pega aí seu cafezinho, seu chazinho ou seu suquinho. Bora lá que eu vou te mostrar! Olá, galera! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Orlando. Seja muito bem-vindos e bem-vindas! E galera, hoje eu vou mostrar para vocês as lições de vida de Walt Disney. É muito interessante! Então, acompanha aí comigo! Foi em busca do impossível que o filho mais novo do carpinteiro Elias Disney driblou todos os obstáculos de sua vida difícil até criar o maior conglomerado de entretenimento do planeta. Inspire-se com essa história de superação. Otimismo! Nascido em Chicago, em 1901, Walt Disney se mudou quando criança com a família para Kansas City, no Missouri, onde o pai buscava melhores condições devido às dificuldades do trabalho no campo. Lá, ele e o irmão Roy entregavam jornais para ajudar em casa. Segundo a revista Life, além do trabalho duro debaixo de frio e neve, Walt também sofria dentro de casa com a violência do pai. Mas o sofrimento na infância não fez com que ele perdesse o otimismo. Com apenas 14 anos, Walt já fazia e vendia caricaturas para bancar as aulas de desenho e cinema. Suas duas grandes paixões. Determinação! Ele ainda também trabalhava na fábrica de geleias aberta pela família, até entrar para a Cruz Vermelha e ser enviado à Primeira Guerra Mundial. Em meio ao drama do campo de batalha, vem uma das suas lições mais significativas. A vida pode ser muito curta para não persistir em nossas paixões. Ao voltar para casa, decidiu então correr atrás do seu sonho, o desenho. Conseguiu um trabalho na área e junto com o seu colega e futuro sócio, Uber Weikers, aprendeu técnicas de animação. Com a câmera do seu chefe, passou a fazer seus próprios filmes de madrugada, na garagem de casa. Com 20 anos, Walt abriu a própria empresa com o Weikers e produziu uma animação sobre Alice, mas não obteve sucesso. Persistência! Sem desistir, se mudou para a terra do cinema Hollywood. Com 40 dólares no bolso, ele se juntou ao irmão Roy. Mais tarde, a Weikers se uniu à dupla em um novo negócio. Disney criou, então, o seu primeiro personagem de sucesso, o Oswald, o coelho sortudo. Mas o personagem acabou sendo tomado pela empresa financiadora do projeto. É invenção! Sem direitos sobre o Oswald, Walt e os sócios foram obrigados a pensar em uma alternativa para recomeçar. Ele imaginou um animal parecido com o coelho. Foi assim que surgiu uma nova criação, o camundongo Mortimer, batizado mais tarde como Mickey, por sua esposa Lily. O seu colega Weikers deu forma ao personagem e se transformou no símbolo da nova empresa, a Disney Brothers Studio. Visão! Com a chegada do cinema sonoro, Walt, como visionário que era, incorporou a nova tecnologia ao primeiro filme de Mickey e Minnie. Embora o som já tivesse sido utilizado em alguns cartoons anteriormente, foi o sistema de sincronia entre o som e imagem desenvolvido por Walt, que revolucionou a indústria autovisual da época. Coragem! Vale a pena lembrar que tudo foi feito em meio a um baixo investimento. Para ter noção, o longa foi dublado pelos sócios para reduzir custos, o que mostra mais uma vez que Disney enfrentava o medo de correr riscos em busca de seus ideais. Resultado! E dessa vez foi um sucesso. Em 1928, os americanos estavam apaixonados pelo Mickey Mouse, que mais tarde se tornou estrela mundial. Ele foi parar em lancheiras, doces, camisetas, se tornando um termômetro que media a popularidade dos Estados Unidos no mundo. A Disney Studios não parou de crescer até se tornar hoje The Wall Disney Company, o maior grupo de mídia e entretenimento do mundo, integrando produções de filmes, música, publicidade, canais de televisão e os parques temáticos. Depois de conhecer um pouco sobre a vida The Wall, é impossível não se inspirar na história de quem se transformou o nome da família simples em uma das marcas mais conhecidas e queridas no mundo. E aí galera, gostaram do vídeo? Muito legal as lições de Wall Disney. A gente aprende bastante sobre a vida dele, só das lições de vida que ele nos deixou. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações. Aí o YouTube vai avisar você dos meus próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!